A gente vai falar um pouco sobre o programa Mais Médico e acho que essas questões que envolvem os valores recebidos pelos médicos cubanos, que vem mobilizando um debate nacional, ela é muito salutar porque ela acaba encerrando a questão inicial que a criação do programa levantou no nosso país. Hoje não há mais dúvida na sociedade brasileira no grave problema que nós tínhamos e temos ainda sobre a falta de médicos no nosso país, muito menos sobre a origem dos médicos, a modalidade que nós criamos, dando oportunidade primeiro aos médicos brasileiros, permitindo que médicos intercambistas individualmente pudessem participar do programa e contar com o apoio dos médicos cubanos. Acho que todos nós concordamos hoje que neste momento de reestruturação do sistema de saúde brasileiro, de reestruturação do ensino médico brasileiro, nós precisamos de médicos e que os médicos cubanos são de excelente qualidade. Todas, nós temos tido inúmeras devolutivas de prefeitos, secretários estaduais, secretários municipais, lideranças de comunidade, do impacto que isso já começa a ter sobre a saúde da nossa população e da importância da grande contribuição que o conjunto de médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil, e entre estes, pelo volume e pela qualidade, os médicos cubanos têm tido para nós. Eu gostaria de destacar mais uma vez que para nós, do governo brasileiro, nós pagamos o mesmo valor, R$ 10 mil, para todos os médicos inscritos no programa, sejam eles cubanos, brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade, não havendo nenhuma distinção por parte do governo brasileiro, eu insisto, nós pagamos integralmente o valor da Bolsa acordada. O acordo que nós fechamos com a Organização Pan-Americana de Saúde, e aí temos aqui o Joaquim Molina, que é o representante da OPAS aqui no Brasil, participando com a gente dessa coletiva, esse valor fechado entre a OPAS prevê que o governo cubano faça a intermediação do pagamento, ou seja, os profissionais médicos cooperados de Cuba são pagos pelo governo cubano com os recursos que o governo brasileiro transfere para a organização pan-americana. E nós recebemos uma clara determinação da nossa presidenta Dilma Rousseff, que mobilizou um esforço grande do governo brasileiro, de vários ministérios, vários atores, e também da organização pan-americana, para que nós pudéssemos garantir aos médicos cooperados cubanos que estão atuando aqui no Brasil, um valor efetivamente pago a eles maior do que aquele que vinha sendo disponibilizado. Então, houve uma cooperação, um entendimento da organização pan-americana, houve também boa vontade do governo cubano, a quem a gente agradece, e nós estamos anunciando que os médicos cubanos aqui no Brasil, que participam na qualidade de cooperados, passarão agora, a partir do mês de março, a receber um aumento dos valores efetivamente pagos importantes. O valor efetivamente líquido que ficará disponibilizado para eles, através desse acordo da OPAS com o governo cubano, passará a ser equivalente a 1.245 dólares, ou seja, cerca de 3 mil reais líquidos, sem contar os valores que são repassados, pagos pelas prefeituras, garantidos diretamente ou repassados para alimentação, para hospedagem, para transporte, e sem contar também a manutenção dos benefícios que esses médicos têm por serem funcionários do governo de Cuba, ou seja, continuarão recebendo seu salário em Cuba, seus benefícios previdenciários, terão o seu posto de trabalho garantido, o auxílio às suas famílias, que são feitos por meio das políticas, que aí cabe a estrutura do governo cubano. Mas aqui, efetivamente, no nosso país, os médicos cooperados de Cuba passarão a receber, a partir do mês de março, nesse esforço da Organização Pan-Americana com o governo cubano, o valor líquido de 3 mil. Nós usamos como referência o valor do médico residente no Brasil. Hoje, a bolsa bruta, o valor bruto da bolsa do médico residente no Brasil, ele é de 2.976 reais. Claro que é para também uma jornada de 60 horas, os médicos residentes cumprem uma jornada maior do que os médicos do programa Mais Médicos para o Brasil. Mas é um valor de bolsa, tá certo? Líquido, esse valor cai para cerca de 2.350 reais, mas os médicos cooperados de Cuba, eu insisto, passarão a ter disponibilizados, tá certo? Aqui no Brasil, o valor equivalente a 1.245 dólares, ou seja, por volta a cerca de 3 mil reais. Fora os recursos com hospedagem, com alimentação, os recursos também correspondentes aos demais benefícios que eles têm da sua carreira profissional no seu país. Deixa eu só concluir, pode ser? Na negociação com o governo cubano, a gente, ao longo dessa tratativa com a Organização Pan-Americana, nós somos informados de vários modelos de contratação, de estabelecimento das parcerias que são feitos. E é claro que nós tivemos que construir, junto com a Organização Pan-Americana, um conjunto de regras, um conjunto de apropriações das regras estabelecidas que tivessem a ver com a singularidade, com as características do nosso país. Agora, nesses sete meses, cerca de sete meses, seis a sete meses de funcionamento do programa, é inquestionável que nós estamos, construímos e estamos construindo e vamos manter um modelo extremamente vitorioso e aprovado principalmente para aqueles que efetivamente importam, que são os brasileiros e brasileiras, os usuários do Sistema Único de Saúde, as pessoas que não tinham acesso à atenção básica, não tinham acesso a uma equipe que contasse com um médico para lhe dar um cuidado integral à saúde. Isso, para nós, é muito importante, as pesquisas mostram a aprovação da população brasileira ao programa, o quanto que está sendo importante para mudar a realidade da nossa população nessas condições mais precárias, mais isoladas, os municípios que não contavam com nenhum médico, a periferia das grandes cidades. Então, nós estamos absolutamente convencidos, temos tido devolutivas, como eu disse, de secretários municipais, secretários estaduais, de prefeitos da população nesse sentido e é muito importante, neste momento, reafirmar que essa necessidade de aprimoramento do programa Mais Médico, ele será uma constante ao longo desses três anos. Tanto eu já disse isso anteriormente, o ministro Alexandre Padilha já vinha dizendo isso, a própria organização pan-americana também tem se posicionado nesse sentido, de que os aprimoramentos, no sentido de qualificar o programa, eles são fundamentais e continuarão a ser feitos como nós já fizemos ao longo dessas últimas quatro semanas que eu estou à frente do Ministério da Saúde, serão feitos tantos aprimoramentos quanto forem necessários. Nós temos hoje uma situação muito importante hoje de consolidação do programa, nós atingiremos a meta estabelecida pela nossa presidenta Dilma até o mês de abril, nós vamos perseguir claramente o atingimento dessa meta, que era de 13.600 médicos até o final de abril. Atualmente, nós já temos atuando cerca de 6.650 médicos com os médicos que já estão iniciando o trabalho, alguns já começaram essa semana e a maioria inicia após o carnaval. Nós chegaremos àqueles 9.425 médicos que foram aqueles números anunciados para o terceiro ciclo que nós fizemos, acho que semana passada e vamos, como eu disse, estabelecer tudo aquilo que é necessário para poder atingir a meta construída para o programa Mais Médico Brasil e que, de fato, está mudando a realidade do atendimento à saúde da nossa população. São seguidos relatos, o impacto já sobre indicadores que mostram a melhoria da qualidade e todos nós sabemos a importância de garantir a atenção básica à saúde qualificada para ser mais resolutiva e produzir mais saúde. Eu estive ontem na região de Itabatinga inaugurando uma UPA, inaugurando o SAMU Regional do Alto Solimões e uma maternidade construída em parceria com o governo do estado do Amazonas. De nada adiantaria o Ministério da Saúde, o governo do estado do Amazonas, implantar serviços como o UPA, como o SAMU, se a gente não conseguisse garantir o atendimento básico às pessoas, aos cidadãos. Então, assim, tanto nos de 6 como já na população que vive nas cidades, essa é uma grande mudança que vem se estabelecendo e que vai continuar. Eu queria também, para finalizar, insistir numa questão que é bastante importante. As regras gerais estabelecidas para a cooperação entre o governo brasileiro, a Organização Pan-Americana de Saúde e o governo cubano seguem o mesmo padrão no qual são desenvolvidas em outros 63 países. Nós tivemos ontem recebimento novamente de informações oficiais do governo cubano, inclusive com a lista dos médicos e profissionais de saúde que o governo cubano mantém em parcerias e cooperação das mais variadas para atenção básica, para atenção especializada, aconselhamento genético, docência. São de acordo com a necessidade de cada país, mas são 63 países, envolvendo 46.295 profissionais e todas as modalidades de contratação, de intercâmbio, de parceria, usando a Organização Pan-Americana de Saúde ou fazendo diretamente país a país, todas elas guardam as mesmas características, as mesmas regras gerais. Ou seja, é sempre o governo cubano que é contratado e que faz o pagamento dos seus profissionais de acordo com as suas regras. Então, eu quero insistir nessa questão porque eu acho que ela é importante ser tratada, certo? Claro que existe as especificidades, o volume de médicos, a distribuição que a gente tem, serem só médicos, serem só para atenção básica, são características do programa e da parceria que nós estabelecemos, ter a parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, fazendo todo o apoio, a intermediação deste processo, são características do modelo que nós fizemos, mas nós não estamos fazendo diferente das possibilidades. Ah, mas tem um médico que contratou direto em um determinado país, como nós tínhamos cubanos, cidadãos cubanos, que não vieram pela cooperação com o governo cubano, também contratados e trabalhando, aqueles que tinham validado seu diploma e fizeram trabalho tanto na iniciativa pública como privada. Eu queria apenas deixar esses esclarecimentos, acho que a questão central que mais qualifica, que avança o nosso programa é de fato a gente conseguir disponibilizar, como eu disse, através dessa negociação com a Organização Pan-Americana da Saúde, por uma clara determinação da nossa presidenta Dilma, tá certo? E que houve guarida tanto na OPAS como no governo cubano que a elevação dos recursos disponibilizados, líquidos, para os médicos cubanos cooperados em todo o território nacional, tá certo? Na ordem de 3 mil reais, sem contar, como eu disse antes, quero reforçar aqui, a manutenção dos valores pagos pelas prefeituras da hospedagem, da alimentação e a manutenção de todas as questões que se relacionam à sua relação, ao vínculo que cada um desses médicos e médicas tem com o governo cubano. Ministro, o governo... Peraí, 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 por favor. Ministro, Joana da Folha, o senhor falou 1.245 dólares no Brasil. Pelo que a Ramona falou e outros médicos confirmaram ao Ministério Público do Trabalho, eram 400 dólares no Brasil e 600 dólares em Cuba. Eu quero saber se os 600 dólares em Cuba continuam mantidos ou se eles passam a não receber salário lá para receber os 1.000 dólares aqui, o 1.245. Obrigada. Joana, é importante clarecer essa questão que você coloca. Eles passam a receber equivalente a 3 mil reais. Eu estou fazendo aqui um ajustamento do câmbio para a gente ficar mais fácil a valoração. Eles passam a receber aqui 3 mil reais fora os demais benefícios e continuarão a receber o seu salário em Cuba. Aí vai depender porque eles são funcionários do Estado. Aí tem que ver se tem carreira, quanto eles ganham. Aí eu não sei te dizer quanto eles passam a receber aqui. 1.245 integralmente aqui. Ok? E continuam recebendo. Não. Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Exatamente. A gente... Exatamente. E isso tem sido muito importante. Por quê? Porque qual que é a linha importante que o governo brasileiro dialogou com a organização com a organização pan-americana e com o governo cubano? Qual que é a determinação que a nossa presidenta indicou que nós perseguíssemos nessa negociação com a OPAS e com o governo cubano? Que nós dessemos condições adequadas, as mais adequadas possíveis, para que os médicos e médicas cubanos possam, ao longo da sua permanência, desse momento e desses três anos que eles estarão colaborando com a saúde da população brasileira, condições para viver no nosso país adequadas. Então, além de ter garantido, porque isso é importante, eles têm alimentação integral, eles têm a moradia, eles têm o auxílio para transporte e passam a contar com o valor de uma bolsa aqui equivalente a 3 mil reais líquidos. Sem contar o conjunto de benefícios previdenciários, etc., que eles continuam tendo, já tinham e continuarão tendo no seu país. Bom dia, ministro Marina da Globo News. Só para deixar claro, então, agora eles não vão mais repassar 600 dólares para a conta lá de Cuba, eles vão receber 1.245 reais integralmente no bolso todo mês no Brasil. 1.245 dólares, o que equivale a 3... Pode gastar no Brasil, pode gastar todo esse dinheiro no Brasil. Se eles quiserem guardar e levar de volta, aí, gente, cada profissional vai de acordo... Por que é importante isso? Porque o Brasil é um país que tem características bastante diferentes, inclusive, de custo de vida. Viver em determinadas localidades aponta um certo custo de vida. Viver em outras localidades aponta outras necessidades. Além do mais, existe uma outra questão que é fundamental. Na presença, a presença desses médicos e médicas no nosso país, ela é garantida pelas mesmas regramentas. Eles são livres para fazer aquilo que quiserem com o seu recurso, com a sua vida. Entendeu? Então, se eles quiserem gastar aqui o dinheiro que está disponível, eles vão gastar o dinheiro aqui. Se eles quiserem guardar e levar, remeter para lá, eles vão fazer. Isso não importa a nós decidirmos, mas cada um deles, o que importa para a gente é que nós conseguimos chegar a um acordo, está certo? Um bom acordo que disponibiliza a esses médicos bolsistas que têm tutoria, que têm preceptoria, que cumprem uma atividade de especialização muito parecida com o que acontece com os médicos residentes, por exemplo, que fazem a residência na área de estratégia da saúde da família, medicina geral e comunitária, como a gente chama aqui, medicina de família, com a exceção de que eles não têm a carga de 60 horas e esse valor é líquido, está certo? Agora, o governo brasileiro continua fazendo pagamento integral dos valores acordados. Eu queria saber também, ministro, por favor, como foi essa negociação com o governo cubano, como é que o governo brasileiro conseguiu sensibilizar o governo cubano para pagar mais a esses profissionais e desobrigá-los a mandar parte do dinheiro para essa conta em Cuba? E quantos são os profissionais cubanos, os médicos cubanos atuando no Brasil hoje? Por favor. Obrigado. Começando pelo final da sua pergunta, hoje nós temos 7.400 médicos e médicas cubanos entre nós. Quando eu assumi o comando do Ministério da Saúde agora no mês de... início do mês de fevereiro, essa negociação já vinha em curso, já estava em curso. O ministro, Alexandre Padilha, o governo brasileiro já vinha negociando com a Organização Pan-Americana de Saúde, identificando a necessidade de fazer aprimoramentos, como nós já fizemos alguns outros, como, por exemplo, melhorar, qualificar mais as exigências de cumprimento por parte das prefeituras dos compromissos assumidos e explicitar de uma maneira mais clara regras para desligamento do programa. Então, são um conjunto de medidas que nós vamos ter que fazer tanto a OPAS como o governo brasileiro e, com toda certeza, o próprio governo cubano tem o interesse de que o programa seja aprimorado, possa ser qualificado e possa continuar a fazer uma coisa que é fundamental, que é garantir o atendimento de qualidade dos brasileiros e das brasileiras. Essa dimensão é a dimensão mais importante que o programa Mais Médico tem e é por isso que ele é um sucesso, é por isso que ele é polêmico, é por isso que ele está mexendo na vida dos brasileiros e brasileiras. Para nós, que vivemos em grandes centros urbanos e temos todas as facilidades, ele tem uma dimensão. Para quem nunca teve acesso ao médico, para quem sempre teve uma enorme dificuldade, ele está fazendo toda a diferença. Claro que isso é uma estratégia que exige um conjunto de outras medidas que estão sendo tomadas pelo governo brasileiro, muitas delas sob responsabilidade do Ministério da Educação, que envolvem as medidas estruturantes que configurarão no futuro uma nova situação em termos de regulação do trabalho médico, não só no que diz respeito à quantidade de profissionais médicos, mas também ter um perfil de médicos mais amoldado ao conjunto de necessidades do sistema de saúde brasileiro. Eu digo, me refiro a isso tanto a médicos que atuam na atenção básica como médicos especialistas. Então, nós vamos ter que ter essa capacidade enquanto governo de lidar na gestão do programa mais médico com constantes processos de aprimoramento, de qualificação. para nós é um aprendizado, é um dos maiores programas de provimento de médicos da história da humanidade. Eu não estou, assim, isso se a gente levar em consideração, pouquíssimos países que tem o nosso tamanho tiveram um problema desta envergadura e exigiram do seu governo, do seu Estado, da sua sociedade uma resposta como a que nós estamos construindo. Então, isso vai exigir da gente aperfeiçoamento constante e nós estamos acho que bastante tranquilos, bastante serenos no sentido de compreender que essas medidas estão sendo tomadas sempre visando garantir que esses médicos possam constituir as equipes de saúde da família e possam ajudar a mudar a realidade da população brasileira. Em particular, esses 45 milhões de brasileiros e brasileiras que assim que a gente conseguir atingir a meta estabelecida pela presidenta Dilma e que será com certeza cumprida até o final do mês de abril a gente possa dizer o seguinte nós honramos um compromisso de garantir o acesso à saúde para a população brasileira que não tinha esse direito antes mais de 700 municípios periferia das grandes cidades povos indígenas quilombolas as regiões mais vulneráveis do nosso país que passam agora a contar e o que é importante eu quero retomar uma dimensão em que eu estava inclusive num outro espaço como secretário municipal quando esse debate começou qual que era o grande medo qual era a grande insinuação que se fazia que nós teríamos ampliação da oferta mas uma oferta de menor qualidade nós não garantiríamos aos brasileiros e às brasileiras o acesso a uma equipe de saúde com qualidade para resolver os problemas e o que a gente constata seis, sete meses depois que este temor que foi levantado no debate da construção do programa se mostrou absolutamente infundado infundado o governo brasileiro em parceria com os estados e com os municípios está investindo na qualificação da rede básica tanto da estrutura física de equipamentos reorganização do processo de trabalho ampliação de conectividade dessas redes para os sistemas de informação nós estamos avançando na estruturação de um programa de formação de tutoria de especialização desses profissionais que envolvem não só os programas profissionais do Mais Médico mas também do Provab das equipes de atenção básica em todo o país e nós estamos mudando objetivamente duas coisas garantindo acesso e um acesso com qualidade com respeito com humanização isso é essencial e não pode ser desconsiderado vejam que nós estamos sete meses depois discutindo esta dimensão do programa Mais Médico num outro patamar e todas as vezes que nós identificarmos problemas nós vamos trabalhar porque isso faz parte da gestão de um programa inovador criativo num país de dimensão continental e numa área tão sensível tão polêmica como essa que é a gestão do trabalho médico Boa tarde ministro Natália TV Record Natália Vale eu tenho algumas várias dúvidas a primeira é o seguinte eles param de receber os 600 dólares lá em Cuba mas eles continuam ganhando um salário que já existia eu queria saber se isso já estava incluso nesses 600 dólares antes ou passou a ser a partir de agora é isso? Não, não eles recebiam os 600 dólares lá e 400 aqui e mais o seu salário que aí vai variar de acordo com uma série de características que tem a ver com a carreira de Estado que se tem lá do governo cubano então eles eles agora juntam todos esses recursos disponibilizados pela participação na cooperação que passa a ser de 3 mil reais fora alimentação fora hospedagem eu quero destacar porque assim a alimentação a hospedagem pode chegar a 2.500 reais em determinados lugares se o município justificar que não consegue alugar uma casa etc a gente pode até autorizar pago pelo município mas 2.500 a alimentação pode chegar a mais 700 reais então nós estamos falando de 3 mil líquido e mais vou dar um número mais geral mas cerca de 3 mil reais de colaboração mais o salário que eles recebem lá que continua sendo depositado e mais o conjunto de benefícios previdenciários trabalhistas enfim que tem a ver com a estrutura de vida e de sociedade que eles tem no país deles outra dúvida eles recebiam os 400 dólares e os 600 dólares lá ou seja mil o aumento então foi de 245 dólares só para a gente ficar exato exatamente aumento de 245 e a disponibilização deste recurso para o médico para a médica aqui e insisto utilizando como referência como padrão de referência o valor do bolsista pago pelo ministério da saúde para a residência médica para 60 horas e nós estamos pagando utilizando né o acordo é usando a referência de 40 horas deu para entender isso? sim e a questão é de onde está saindo esses 245 dólares de onde o governo brasileiro está tirando isso para pagar e outra coisa que eu queria saber se esse aumento por acaso tem a ver com alguma pressão desses médicos cubanos inclusive no caso da médica cubana Ramona que veio aí aparecer para o Brasil não é muito importante a sua pergunta não há do governo brasileiro nenhum aumento dos valores nenhum aumento nós vamos gastar um centavo a mais para essa nova modalidade de pagamento nós continuaremos pagando o mesmo valor o que houve foi uma negociação a partir da determinação da presidenta Dilma que o nosso governo fez com a organização pan-americana e com Cuba nos valores acordados dentro do contrato então não haverá será o mesmo valor pago pela gente então não tem nenhum centavo a mais de recurso brasileiro nesse sentido o mesmo recurso passa a ser transferido pelo governo cubano para os seus médicos e médicas de um outro jeito a partir da solicitação que nós fizemos que a OPAS também entendeu que era necessário nós fizemos estudos análises trabalhamos como eu disse com a referência da bolsa do médico residente e foi assim que se estabeleceu mas não tem nenhum centavo a mais do governo brasileiro nessa nova tratativa que se estabelece a partir agora do mês de março e por que esse aumento houve pressão de algum lado muito importante também essa sua pergunta já te passo Molina não há não há da nossa parte está certo nenhuma questão que envolva diretamente pressão dos próprios médicos cubanos aqui no Brasil muito menos daquela profissional está certo não é não é o que nos mobiliza o que nos mobiliza é a necessidade de aprimorar o sistema a identificação de que o custo de vida do Brasil está certo principalmente nas grandes cidades etc poderia colocar dificuldades adicionais está certo e nós estabelecemos aliás como eu disse para vocês quando eu assumi o comando do ministério esta negociação inclusive já estava em tratativa já vinha havendo um diálogo entre o governo brasileiro e a organização pan-americana e da organização pan-americana com o governo cubano está certo no sentido de aumentar o valor pago aqui no Brasil para os profissionais cubanos exatamente por entendermos que a gente precisa garantir boas condições mesmo reconhecendo que o recurso entra líquido está certo e eles tem moradia tem alimentação e etc garantida mas nós entendemos que isso era importante para aprimorar dar maiores condições deles enfrentarem a nossa realidade e viverem aqui durante esse período que estão cooperando está certo nós não somos mobilizados por uma coisa e eu insisto eu insisto está certo essa modalidade de pagamento do governo cubano direto para os seus profissionais de acordo com as suas regras com o seu jeito de estabelecer as cooperações é a mesma modalidade feita em 63 países ok ela vai variar de lugar para lugar o valor que tipo de participação que eles têm que tipo de modalidade em alguns lugares são ajudas humanitárias está certo e aí é um esforço humanitário que não envolve recursos financeiros então vai ter várias modalidades mas sempre é o governo cubano e por isso que nós fizemos um conjunto de tratativas de negociações a partir da determinação da presidenta isso é uma determinação clara do governo brasileiro a nossa presidenta disse o seguinte a partir de estudos que a equipe comandada pelo doutor Mozart fez avaliando essa situação no Brasil particularmente insisto o custo de vida nas grandes cidades nós fomos estabelecendo um processo de negociação e conseguimos obter êxito êxito contando claro com a compreensão e cooperação do governo cubano e com uma forte participação também da organização pan-americana você quer falar alguma coisa Molina? Boa tarde a todos eu gostaria ainda reforçar um pouquinho mais do que você estava falando o processo de programa e de projeto de cooperação da OPA a Mais Medio isso é um processo dinâmico sempre sempre supimos que iba a ser assim é uma experiência que empezamos a trabalhar e a mobilizar o México por todo o país sabíamos que muitas das condições não podiam ser previstas desde um início que só a prática nos iria dar e outras que nem imaginávamos o processo de negociação é contante se querem usar essa palavra eu diria de acordo o trabalho conjunto com Cuba e com o Ministério de Saúde de Cuba e o Ministério de Saúde de Brasil revisando e ajustando detalhes um modelo é o dinheiro que vão aperceber os médicos cubanos que tem bom cifra como vocês insistiram em pontualizar é um 25% de incremento de la bolsa ou seja de la quantidade de dinheiro que vão aperceber independente também do país onde vão aperceber então essa é a realidade que acontece eu não me gostaria de atribuir a uma declaração nem a uma você usou a palavra pressão externa realmente é um processo e devo falar com muita sinceridade que sempre temos tenido a melhor de la relação entre as três partes involucradas em todos estes análises e a informação que cruzamos entre nós é uma informação de trabalho conjunto de convencimento conjunto e assim han sido modificadas agora falamos de salário também podemos dizer de bom município no México foi trasladado para outro de revisão de conteúdo de material didático posto à disposição de los México de conexões para que puedan fazer o curso de capacitação o processo de negociação abarca muitas de las coisas o salário que também se usa essa palavra a bolsa a monto de la bolsa que efetivamente percebe o México cubano aqui no país agora foi outro de los pontos abordados e não tenho dúvidas tampouco que no futuro também algumas coisas vão ter que continuar sendo trabalhadas para como decía o ministro o fim último o mais importante daqui é garantir a atenção de população por um médico que fica contento que fica empoderado de sua missão comprometido com a saúde de la população ou um SUS um sistema de saúde aí em seu ponto terminal também complacido com a presença de um reforço importante como é um médico que lhe permite fazer agora um conjunto de apertações maiores obrigado ministro bom dia Evandro évole jornal globo ainda sobre os números esses 7 mil restantes como é que eles estão distribuídos em Cuba é parte daí que vai também para o salário deles lá e quanto fica com o governo cubano desse montante uma segunda pergunta o senhor fez um comentário se o senhor entende bem que há também médicos cubanos aqui no Brasil que fizeram revalida que estão atuando tanto na iniciativa no governo como na iniciativa privada se há enfim alguma estimativa de quantos tem se há esse número importante vou te começar respondendo pela segunda eu não tenho essa informação mas é fácil de levantar junto às entidades médicas do conselho federal de medicina a cidade onde eu atuava como secretário nós tínhamos médicos inclusive concursados da prefeitura de São Bernardo do Campo que eram cubanos e outros que atuavam na iniciativa privada validado seu diploma então isso acaba acontecendo não só no Brasil como em outros lugares mas nós falamos aqui exatamente dos médicos cooperados eu não sei te dizer não creio que essa pergunta possa ser respondida por mim como ministro da saúde do Brasil sobre o que que como Cuba trabalha depois de todas as transações aquilo que a organização pan-americana também utiliza do ponto de vista de administração do programa porque tem também uma participação como Cuba utiliza o seu recurso agora eu posso lhe dizer que tenho a impressão de que uma parte considerável vai para sustentar o sistema nacional de saúde de Cuba que é um sistema exemplar tanto que tem nos apoiado para a formação de médicos de profissionais tanto da graduação como pós-graduação e que tem ajudado em cooperações em todo o mundo acho que essa é bem plausível mas creio que o locus mais adequado para te responder essa questão seja de fato o governo cubano de como é que ele usa soberanamente os recursos que são captados o que importa para nós do Brasil é que nós fazemos o pagamento de uma bolsa à organização pan-americana de saúde e contamos hoje com 7.400 médicas e médicos cubanos que estão nos ajudando a transformar a saúde da população brasileira e isso eu posso te dizer e sei também agora de quais são os compromissos que nós estamos explicitamente colocando tanto dos municípios como da União e que estão sendo cumpridos e perseguiremos sempre que eles possam ser cumpridos Ministro, boa tarde Luciana da TV Globo fora esse aumento do valor efetivamente pago aqui no Brasil para os médicos os contratos com os médicos cubanos também estão sendo questionados pelo Ministério Público do Trabalho por ferirem a Constituição em relação ao direito de viver e até regime de escravidão gostaria de saber se existe alguma possibilidade de aprimoramento nesse ponto do contrato olha, ele só poderia ser aprimorado se houvesse problemas nesse sentido não há nós vivemos num país livre e democrático nós temos uma Constituição e ela está sendo cumprida a Advocacia Geral da União tem se pronunciado nosso Ministro Adams tem se pronunciado reiteradamente no sentido de que nós temos absoluta convicção de que nós estamos construindo um programa de parceria com a Organização Pan-Americana que estabelece uma cooperação com outro país cujo pagamento é feito através de bolsas para um programa que envolve formação tutoria que envolve supervisão que envolve qualificação das nossas equipes e uma série de outras tratativas e que não há ilegalidade nem do ponto de vista trabalhista e muito menos fere os direitos individuais das pessoas eu já disse isso numa outra coletiva os médicos cubanos médicos e médicas cubanas que estão trabalhando no Brasil eles têm todo o direito toda a liberdade de ir e vir de poder viver a sua vida estão dando a sua cooperação ao povo brasileiro durante um período de três anos eles têm uma relação com o governo cubano são todos funcionários públicos ou seja têm as relações trabalhistas do seu país de origem têm a sua previdência quando saírem daqui voltarão para o seu posto de trabalho no seu país de origem não há por que admitir qualquer necessidade de aperfeiçoamento nesse sentido porque seria reconhecer uma ilegalidade que não há há uma construção muito sólida a nossa CGU a CGU vem trabalhando nesse sentido dando suporte e nós entendemos que nós trabalhamos em regime de bolsas que estabelece essa relação e eu insisto nós temos tido um sucesso muito importante na construção do programa e estamos tranquilos em relação a isso Ministro Cristiano do Valor Econômico a partir de quando de que mês os médicos cubanos vão ter esse aumento de salário e eu gostaria de saber também se aquele número de cinco médicos que haviam desistido se ele ainda é o mesmo ou se o Ministério tem registro de novas desistências pedidos de desistência e só para deixar claro não haverá mais retenção do salário de parte do salário dos médicos cubanos por CGU é isso? ao invés de 400 por mês agora eles vão receber 1.200 é isso? é isso, né? Vamos lá por partes 1.245 dólares o que vale a cerca de 3 mil reais líquidos é o valor e será pago a partir do mês de março isso e 600 lá eles recebiam 1.000 antes 400 dólares aqui e 600 lá tá certo? O acordo solicitado a partir da iniciativa do governo brasileiro que teve o apoio da organização pan-americana e que foi construída e acordado com o governo cubano é que ele passa a ser de 1.245 aqui ok? e eles continuam tendo todo o regramento que eles têm normal pra lá em relação em relação a aquela a última questão que você me colocou nós construímos todo aquele sistema público transparente com as notificações sendo feitas pelos municípios pelas coordenações estaduais e não tivemos até o momento novas notificações nenhuma notificação chegou ao conhecimento nem das coordenações estaduais e nem do Ministério da Saúde tá certo? e se acontecer será feito dentro daquele padrão que tá estabelecido e portanto vocês ficarão a imprensa ficará sabendo a sociedade ficará sabendo porque agora tem uma regra que a gente achou que precisava construir construímos e que tá funcionando mas não houve mais nenhuma outra notificação de qualquer forma de desistência né ok março ministro joana da folha de novo o senhor classificou o aumento como um aumento dos valores efetivamente pagos importante e disse que foi um pedido da presidente Dilma né uma determinação queria saber se o senhor acha que ela entenderia que é um aumento importante esse aumento de 600 reais porque na prática é um aumento de 245 dólares então queria saber se vocês avaliam que de fato é um aumento relevante porque eu acho que as entidades médicas não vão achar isso obrigada eu creio joana acho que é muito importante essa pergunta que você me faz nós temos uma clara oposição ao programa vindo de um certo setor da sociedade que infelizmente nesse momento não dialoga nem com o interesse dos médicos cubanos aos quais eles tentaram por todas as vias impedir e vir ao Brasil e muito menos ao interesse da população brasileira particularmente daquelas que nunca tiveram acesso a médicos no nosso país então aí nós temos um problema de concepção democrático é preciso respeitar eu não tenho nenhum problema em relação a isso mas nós não podemos pautar o conjunto de nossas decisões pensando nas entidades médicas porque por elas o Brasil não teria o programa mais médico e os brasileiros continuariam sem médicos aliás diziam inclusive que não precisava de médico e agora estão nos ajudando a defender e criar melhores condições para os médicos cubanos em relação efetivamente aos valores é um aperfeiçoamento do programa Joana para a gente que está aqui no Brasil coordenando esse processo nós consideramos fundamentais que esses médicos e médicas possam ter um valor aqui para poder viver com qualidade com dignidade atender as suas necessidades e insisto aqueles que conseguiam viver com valor menor e desejarem poupar eles vão poupar esse é do fórum íntimo cada um vai fazer com seu recurso aquilo que ele bem compreenda já que eles tem hospedagem tem alimentação e etc e esse recurso fica livre para ele fazer o conjunto para ele ou ela fazer o conjunto de outras atividades que quiserem fazer na vida acho que vale como qualquer um de nós quando tem uma oportunidade de trabalho e recebe um aumento você decide se incorpora isso de um jeito na vida ou se você poupa ou se você paga a dívida enfim cada um de nós e isso é mais uma garantia de que os médicos cubanos e cubanas vivem de forma livre aqui no Brasil porque vão poder optar exatamente em fazer aquilo que quiserem com o seu recurso poupar transferir gastar enfim isso não é da nossa não é da nossa do nosso competência definir a nossa competência é garantir condições cada vez mais adequadas para que o programa possa ter êxito possa ter sucesso possa atender a necessidade da população atingir a meta que está estabelecida e garantir à população brasileira o acesso à atenção básica porque essa dimensão Joana você compreende muito bem ela é a dimensão essencial do programa essencial tá certo e é por isso que eu comecei aqui a minha entrevista hoje a minha fala exatamente destacando a mudança no eixo central da crítica ao programa hoje hoje não é mais a falta de médico reconhecidamente nós temos não é mais aos cubanos e a qualidade do trabalho dos médicos cubanos e ela pega uma outra dimensão que nós vamos debater tranquilamente vamos se for necessário sempre encontrar soluções até porque nós enfrentaremos ao longo da gestão do programa que dura três anos desafios que não foram pensados em julho do ano passado que não eram possíveis serem antecipados ou seja são questões que vão aparecendo na dinâmica da implantação do processo e que vai requerer do governo federal e aí não é só do Ministério da Saúde não a medida em que a gente vai também trabalhando todo o processo de supervisão tutoria por parte do Ministério da Educação por exemplo nós vamos tendo que aperfeiçoar junto com o MEC junto com o Ministério da Educação uma série de questões relacionadas ao processo de formação absolutamente natural tranquilo assim como nós tivemos as desistências lhe dá de maneira natural tranquila transparente colocamos a público essa realidade não tiveram novos casos que não significa que não vão ter não significa mas a regra do jogo está estabelecida e para o governo brasileiro o que interessa é garantir o sucesso do programa o funcionamento do programa com qualidade e o atendimento à população é isso que nós vamos perseguir fazendo todas as adequações que nós julgarmos necessário e que claro forem possíveis de serem concretizadas nas negociações que nós estabelecemos com a organização pan-americana e com o governo de Cuba porque foi esse a modalidade que nós encontramos para estruturar uma parte considerável do programa à medida que a gente tem a oferta para os médicos brasileiros com uma resposta que até vem aumentando e que pode aumentar futuramente nós temos a presença de médicos intercambistas individuais como vocês sabem inclusive seguindo uma sequência que significam médicos ou estrangeiros de outras nacionalidades ou médicos brasileiros formados no exterior que não tem o seu diploma validado e por fim há uma complementação das vagas disponíveis com esta cooperação OPAS Ministério da Saúde de Cuba então é assim que o programa foi estruturado e assim ele exigirá como disse muito bem o Molina nosso representante da organização pan-americana aqui no Brasil um processo de aperfeiçoamento constante aliás como qualquer programa como qualquer política que a gente implanta em particular quando tem esta envergadura Ministro boa tarde Gisele da TV Brasil o senhor disse que 6.650 médicos estão atuando hoje no programa e que 7.400 médicos cubanos estão atuando eu queria não, não, não só para entender então eu vou te explicar melhor 6.650 já são os que estão atuando está certo? nós passaremos para 9.400 agora com o terceiro ciclo que começou lembra que eu anunciei eles estavam em treinamento e agora estão chegando nas cidades para começar a atuar esses 7.400 é sobre 9.425 já estou considerando o número do terceiro ciclo o número total senão vai ficar esquisito mesmo né? e só para esclarecer mais uma coisa eu posso dizer então que os 7.000 reais ficam integralmente com o governo cubano não se os 7.000 que sobram dos 10.000 fico porque tem uma parte também que tem a ver com a gestão da isso em porcentagem quantos porcento vai para o governo cubano quantos porcento para a OPA só para ficar esclarecido bom nosso acordo com o ministerio de saúde de Cuba que contempla ao mesmo e é muito importante repetir isso o México cubano percibe um tratamento igual que de todos os mexicos a bolsa fica em 10.400 tá bom então nosso acordo com Cuba estabelece que o ministerio de saúde de Cuba como funcionário público que são o ministerio de saúde eles trabalham no Brasil por um tempo determinado três anos no caso do programa MASH médico e bom estamos falando aqui desse estipendio de dinheiro que vão receber no país o que você fala é uma boa pergunta para os cubanos que fazem com o dinheiro pero eu quero afirmar e ampliar um pouquinho o falado pelo ministro de saúde o sistema de saúde de cubano é um sistema amplio grande e eu estou convencido não tenho a conta não me corresponde tampouco falar nesse sentido de que esse dinheiro essa diferença é usada para mantenimento do sistema de saúde ou terceirizado de outra cooperação no caso Haiti Noruega Noruega foi importante para opa para opa não fica nada opa o que tem é gastos tem gastos indireitos e direitos de administração do projeto em que implica não é uma quantidade é uma entidade de cooperação e nós não cobramos e menos aos governos quando é dinheiro aos governos não sacamos uma conta dos gastos que incurrimos por administrar e brindar cooperação técnica no marco desse programa está em TCTA é 5% e no caso de Brasil é o mais baixo de todos quando é dinheiro norte-americano que está sujeito por exemplo a um conjunto de informes etc é 21% e a norma usada é 13% 5% o máximo tá bom e todos os TCTA são 83 temos assinado neste momento é 5% que é um prorrateio dos custos em que incurre a OPA por administrar o dinheiro nós temos que crescer nosso aparato financeiro de compra de auditoria de transações etc e esse é o custo estimado o mais baixo do mundo ok bom dia Júlia do Correio Brasiliense algumas questões primeiro o senhor disse que a negociação já estava em curso quando o senhor entrou no ministério qual foi a partir de que mês exatamente essas negociações tiveram início essa negociação para a alteração da lógica do pagamento a segunda pergunta é como o senhor falou agora tem os 10 mil salários arrepassados a Cuba mas tem também outros valores que tem um termo de cooperação para isso houve já um aditivo a esse termo com um novo valor e a terceira pergunta é já se sabe quantos médicos vêm da cooperação nos próximos meses para fechar esse ciclo Oi oi foram várias perguntas deixa eu ver se eu consigo me lembrar de todas tá as negociações desde o início do projeto do programa mais médico elas vêm sendo estabelecidas desde o começo desde o começo sempre porque este é um tema importante na construção da parceria né o volume de recursos que serão pagos etc né e o ministro Alexandre Padilha já vinha trabalhando nesse tema pelo menos desde o final do ano passado pelo que eu tenho mas depois eu posso até me informar se reuniões anteriores já tinham sido realizadas o que eu sei é que a determinação da presidenta Dilma já tinha acontecido aconteceu nós fomos buscar essa negociação envolveram vários ministros né vários espaços de diálogo com a organização pan-americana contamos com a compreensão do governo cubano e estamos chegando ao estabelecimento de um acordo que interessa muito a nós aqui no Brasil interessa muito que eles venham com essa quantidade significativa de médicos de bons médicos e médicas para trabalhar no programa mais médico atender a nossa população pobre a nossa população excluída tá certo e ao mesmo tempo queremos tá certo que esse programa possa ser aperfeiçoado qual era a outra que você perguntou oi aditivo naturalmente terão que ser celebrados novos aditivos então a organização pan-americana de saúde vai fazendo as prestações de contas tá certo dos ciclos que estão estabelecidos vai havendo um aumento do número de profissionais a cada ciclo tá certo algumas das despesas são despesas específicas elas pesam mais num certo momento né que são relacionadas a logística chegada estabelecimento a capacitação desses profissionais e depois vão se diluindo ao longo dos próximos meses nós teremos ao final do quarto ciclo né que será concretizado no final do mês de abril a partir daí uma certa estabilidade dos valores porque aí nós passaremos a ter uma rotina do programa sem as estratégias de mobilização de logística para acolher para transportar transportar dentro do território nacional para poder fazer as capacitações professores que são mobilizados para o processo de capacitação ainda que a gente mantenha depois os tutores e os supervisores no dia a dia mas o programa mais médico ele ganha uma estabilidade teremos que fazer reposições em torno de desistências de problemas de saúde né então assim é claro que isto acaba acontecendo e nós vamos ter que trabalhar nesse sentido mas aditamentos terão que ser feitos fazem parte do fluxo de gestão normal de um contrato que ainda vai estabelecendo progressivamente um certo número e detalhe aí finalizando com a última pergunta que você fez nós precisamos encerrar o ciclo de adesão dos médicos brasileiros e dos intercambistas inclusive para saber qual é o volume de médicos cooperados cubanos que precisarão ser chamados para completar as nossas necessidades no quarto ciclo então também as negociações que nós estamos estabelecendo agora aditamento de contratos etc terão que sofrer ajustes porque esse número não está dado a princípio tá certo a gente vê gente já soltando números etc mas é porque nós temos como nós temos uma estimativa de meta quem mais ou menos vai acompanhando pode até já ir antecipando olha eu acho que vai ser por conta disso mas nós chegaremos mesmo a esses números no momento oportuno assim que nós consolidarmos o terceiro ciclo que como eu disse ele inicia para valer em algumas cidades já agora antes do carnaval mas na grande maioria inicia depois do carnaval e aí nós vamos ver o que teve de desistência de médico brasileiro de médico intercambista porque muitos vão vão, vão, vão e depois acabam tomando opção muitos não até que são poucos mas a gente tem essa necessidade e aí vamos ao quarto ciclo para chegar à meta e atender isso é importante gente a meta é da presidenta Dilma com muito orgulho tá certo mas ela não foi construída do nada ela foi construída a partir das necessidades apontadas pelos municípios que fizeram adesão e que se enquadraram nos critérios estabelecidos que foram negociados apresentados pelo Ministério da Saúde e negociados com os estados e municípios então este número dos 13 mil ele não surge do nada quem acompanha o programa desde o começo sabe né que tinham critérios inclusive critérios que acabaram norteando a distribuição desses médicos no primeiro no segundo e agora no terceiro ciclo e claro que no quarto ciclo se completo porque aí todas as áreas de maior vulnerabilidade já terão sido atingidas né e aí o programa se universaliza com o atendimento mas oportunamente a gente vai falar sobre o quarto ciclo e aí poder dar com certeza quantos médicos essas informações que você me pede agora e que eu não tenho como te fornecer tá bom e aí e aí e aí Obrigado.